Mãe se revolta ao saber que a filha está se relacionando com um cara de 50 anos, ou seja, 40 e poucos anos mais velho que ela. Olha isso. Ela está conversando com um mais velho, mãe. Esse homem é a minha idade. Mãe, eu não tenho mais idade, mãe. Fabiana, quem é que eu amo, Fabiana? Você é uma criança. Não, Fabiana, você é uma criança que te ama, que vai ficar com você, Fabiana. Olha esse mensagem, Fabiana. Isso é que é conversa, Fabiana. De uma menina de 13 anos que está conversando com o velho, Fabiana. Fabiana, quando seu pai chegar, eu vou contar para o seu pai. Não, mãe, não conto para o meu pai, não, mãe. E ele vai lá na casa desse sapato, Fabiana. Fica aproveitando de você, Fabiana. Não, mãe, eu estou com medo. Você tem 13 anos, minha filha, 13 anos. Esse homem tem mais de 50 anos, Fabiana. Mãe, eu sou meu amigo. Onde você conheceu ele, Fabiana? Onde você conheceu ele, Fabiana? Pelo amor de Deus, Fabiana, seu pai vai saber disso. Seu pai vai saber disso, Fabiana. Vai sim, assim que ele chegar, ele vai saber disso. Fabiana, esse homem é velho, ele é na cidade. A gente hoje vai ficar fora das redes sociais e seu pai vai conversar com ele. Agora eu quero ver. Ela está se relacionando com o cara mais velho. Você acha que é amor ou não é? E você acha que tem que ter o consentimento da mãe ou não? Ou você acha que a filha tem que seguir o que o coração dela diz? O que o pulsar do coração, o que a felicidade, o que o amor, se é que é amor, diz? Vamos ver quem vai ter coragem e peito para comentar, para dar opinião. Vamos ver que as pessoas costumam criticar a mãe, não costumam ninguém, costumam dar aquela opinião. Falaram, ó, eu acho certo, eu acho errado. Vamos ver quem vai ter peito para falar e mandar aqui nos comentários. E se algum amigo, se alguma amiga aí tem também coragem de comentar. Vamos ver até onde vai.